Combina com a cidade! Buivo! Ele acabou. Deve ter terminado enquanto a gente dormia. Bela escapada. O que? Ele já foi? Ninguém aqui queria que ele perdesse aquela corrida. Oi, irmão! Você vai chorar? Não, estou feliz. Não tenho mais que ficar vigiando aquele carro. Ainda bem que foi embora. Ah! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.